AVIÕES Aviões sempre foram alvos visados pelos terroristas. A exposição e a dimensão desses ataques contra vítimas aleatórias são como recompensas para organizações que querem construir um legado. Quando um ataque desse tipo é bem-sucedido, a causa ganha força e o recrutamento aumenta. Investidas em lugares estreitos diminuem as chances de defesa e de rotas de fuga. A agente Ash do FBI SWAT será destacada para esta situação. Suas munições explosivas permitem a tomada rápida e agressiva da linha de frente. E aí pessoal, World App Zero na área. Beleza galera, é o seguinte, hoje mais um EPzinho de Rayman 6 da série Dia de Treinamento. Mano, tô aqui na fase do avião, mano. Esse avião aí de fora, você acha que ele é pequenininho? Mas o negócio é mau labirinto por dentro. Demorei um século fazendo reconhecimento aí com o drone, tá ligado? Fiquei perdidão no mapa aí. E assim galera, eu tinha gravado esse vídeo, tá ligado? Eu ainda não sabia alguns comandos do Rayman 6 que eu sei hoje. Por exemplo, colocar a mira na diagonal dos dois lados. Parece besta, mas eu não tava conseguindo desenrolar e tal. E aí um parceiro meu falou, mano, entra numa pare aí comigo que eu vou te passar uns paranauê e tal. Entrei nessa pare com ele e ele me passou vários trâmites e tal, deu uma luz, tá ligado? Então assim, os próximos vídeos tendem a ser um pouquinho melhor por causa que eu vou tá um pouco com as estratégias um pouco melhores, entendeu? Aí eu ainda tava bem cru, tá ligado? Usando o que eu tinha na manga ali, tá ligado? O que eu tinha no momento. Eu falei, mano, eu sei usar o drone, tá ligado? Eu sei mirar e atirar, vamos pra cima. Chiblau. E aí foi o que eu fiz, mas ainda assim foi sucessagem, tá ligado? E eu tô curtindo demais do Rayman 6, mano. Esse moleque falou, mano, você vai abandonar a code BF. Eu falei, mano, eu só não vou fazer isso porque eu tenho um canal, tá ligado? Mas, meu, dá vontade de ficar o dia inteiro jogando o Rayman 6, vocês não tão ligado. E agora eu tô no multiplayer, né? Ainda não trouxe pra vocês, porque... É... Tem que ter umas batalhas bem elaboradas ali e tal. Ainda tô nos rounds, meu. Muito oscilantes. Ganha um, perde dois, ganha outro, perde mais um e fica... Aí, tá ligado? Não fica aquela coisa legal. E agora, como eu tô fazendo uma party aí com os moleques, talvez tenha umas participações, entendeu? Fazer umas feats com os moleques e tal. Até pra ir se introduzendo melhor no jogo. Então, fazer, mano, com narração, tá ligado? Não com narração, com a party mesmo, tá ligado? Com a gravação das vozes. Pra você ver que o Rayman 6, ele vai muito além do só jogar aqui, tá ligado? O individualismo, mano. O bagulho é muito... É muita coletividade você tem que ter. É muito espírito de equipe, mano. Você sozinho, você não vence round nunca, mano. Você tem que jogar em equipe, literalmente, mano. Literalmente. Até... Até após-morte, mano. Depois que você morre, aí que você passa a ajudar mais ainda a sua equipe, tá ligado? Mano, você ainda consegue visualizar umas câmeras. Uns drones que você deixou, as câmeras. E assim, quando você morre em lugar tal... Aí você, mano, você já sabe onde tá fulano, Beltran. Você fica dando as coordenadas. Não, é aí mesmo. É ali, tal. Segue reto, hein. Tá, agora vai. Mano, o bagulho é muito louco, mano. É muito louco. Você tem que dar assistência. Não é assim, tipo... Ah, morri. Tirei o headset e vou lá tomar uma água. Não, mano. Morreu. Fica, mano, ajudando a sua equipe. E é isso, mano, que prende muito esse jogo. Esse jogo prende muito, mano. Sem falar que os rounds... Enquanto o inimigo não tiver dois rounds de diferença, tá rolando, mano. Então você vai... O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se eu não me engano, ontem eu tava jogando e a gente parou no quinto round, mano. Porque, tipo... A gente ganhava um, o time inimigo ganhava outro. Aí a gente ganhava outro e ficava. Porque, tipo, os moleques eram mais fortes na defesa e nós era mais fortes no ataque. Então quando era a nossa vez de defender, a gente não tava sabendo defender direito. Os moleques chegavam e... Quando era a nossa vez de atacar, os moleques não sabiam defender. Nós já chegavam e... De novo, tá ligado? E ficou bem louco. Eu acho que até gravei, mano. Depois eu vou tentar resgatar algumas e fazer um compiladão, mano. Porque as partidas são longas, mano. É partida de, tipo, meia hora. Uma hora, entendeu? Então eu tava pensando em trazer rounds. Tipo, ah, um round só. É, eu não sei de vocês. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham melhor? Eu trazer um round ou, mano, trazer a partida inteira? Porque o bagulho é gigante, galera. É GG. XXL. É plus size, tá ligado? É... São vídeos longos demais. Longos demais. É tanto que eu configurei o Playstation pra gravar meia hora de vídeo. E às vezes eu preciso dividir em dois. Pra você ter uma ideia. Ou seja, dá mais de meia hora, mano, de gameplay. E, mano, conversando com os moleques. Coisa séria do jogo. Aí já entra, mano. Já começa a dar um pouco de risada. Já lança as besteiras e tal. Então é bem divertido, mano. Esse jogo é divertidíssimo. Divertidíssimo. Não é à toa que virou febre. Não é à toa que tá fazendo o sucesso que... Que tá fazendo aí, né? É... Competitivo. Casual. E etc. Galera, eu vou deixar o restinho de gameplay rolar. Tá ligado? Já tá acabando aí o round. E conto com a colaboração de vocês aí. Com o like, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho aí. E se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica. Disque 0800. Não, tô brincando. Você comenta aí, tá ligado? Que eu sempre tô vendo os comentários. Não dá pra responder todo mundo. Porque o bagulho é louco. Tamo aí sempre. Tô visualizando. Eu vejo todos os comentários. Independente se eu consiga responder ou não. Eu visualizo todos os comentários. Se você tem ideia, até spam, mano. Eu visualizo. Porque os caras fazem umas flodagens, tá ligado? Ah, clica aqui. Pá, propaganda. Até isso eu vejo, mano. Então, tipo, seu comentário é certinho absoluto. Eu tô vendo. Tá ligado? Galera, não mais é isso. Tamo junto sempre. Leque, leque, leque. O canal tá desenvolvendo aí qualidade monstruosa. Não tem nem o que questionar. Os vídeos estão a 720p. Tá ligado? Porque 1080p, mano. É demais pro meu computador. Meu computador não tá com... Mano, é muito tempo pra renderizar, tá ligado? O vídeo em 1080p. Mas, mano, 720p HD. O bagulho já tá, mano, nitido demais. Tá muito lindo. Eu acho que, né, futuramente com o investimento a gente consegue melhorar isso daí. Mas eu acho que tá satisfatório. Muitos canais aí começaram com vídeo em 360, 480p, mano. Meu canal tá 720, tá ligado? Tá mais hard do que nunca. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui. Piu. Tchau. 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 Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida.